Estou aqui na Avenida Sapaissouga Aqui é a altura 3 mil, quase 4 mil Final dela com a Aricanduva E estou aqui no Correco Está sendo feita uma limpeza Está sendo feita uma limpeza ali E aqui, olha só O que acontece ali, está caindo tudo aqui E em breve vai cair Esse muro Eu vou lá usar para filmar O fato é Esse vídeo é um ofício para o prefeitura Que já está fazendo uma limpeza Mas precisa mais do que limpeza Precisa refazer aqui Essa questão do Correco aqui Para normalizar a situação Esse vídeo é um ofício Cidadão, entenda de uma vez por todas Vereador não faz obra Quem faz obra é o prefeito Estou mandando esse vídeo para a subprefeitura Que já está fazendo uma limpeza aqui E vai ter que arrumar essa parte aqui Desse posto de combustível Tudo começa e termina com o cidadão Esse vídeo é um ofício O pombinho ali O pombinho ali Que já está fazendo um pacíssimo Asiçam Aqui está E deve estarando